Vamos falar de um tema agora muito importante também para a cidade, falar de segurança, de cuidados e falar sobre CEROL. Gente, os perigos do CEROL e da linha chilena são um tema de uma campanha educativa realizada pela Guarda Municipal de Belo Horizonte nas escolas da capital mineira. A ação foi iniciada nesta semana e é parte da campanha CEROL Mata, realizada anualmente para conscientizar sobre os riscos de linhas cortantes. Além das visitas às escolas, a Guarda realiza blitz educativas em pontos estratégicos da capital mineira para falar um pouquinho mais sobre a campanha. A gente recebe aqui no estúdio da Rede 98 o subinspetor Adilson Martins da Guarda Municipal. Subinspetor, bom dia para você. Seja muito bem-vindo ao Central 98. Um prazer te receber. Bom dia, um prazer é todo nosso. Nós que agradecemos a abertura desse espaço, poder contribuir com a comunidade nessa conscientização. E a gente falou aqui já, né, algumas vezes, muitos relatos chegando para a gente também sobre as pessoas que continuam usando esse tipo de material, né? A linha cortante, a linha chilena, o CEROL e realmente é um risco para a população, né? Parece uma brincadeira inofensiva ali, ah não, só uma brincadeira, crianças, adultos também brincam, mas existe um risco muito grande por parte do uso desse material, né? Sim, o que nós trabalhamos com todos. A pipa, o papagaio, ela é uma brincadeira, é uma brincadeira muito sadia, por sinal. Só que quando ela é atrelada ao CEROL, a linha chilena, as linhas cortantes, ela se torna uma arma, né? Então nós sempre buscamos levar essa conscientização para as pessoas. Isso em todos os aspectos. Desde o motociclista, né, de adotar suas medidas de proteção, aos pais, para procurar fiscalizar ali o que as crianças andam fazendo e principalmente as pessoas como um todo, né? De estar olhando, estar fazendo contato devido para os órgãos competentes, para que a gente possa cada vez mais diminuir a incidência do uso de linhas cortantes. Sub-inspetor. Oi, togóio? Sub-inspetor. A gente está com um problema de falar. Sub-inspetor. Isso, é só falar sub-inspetor separado depois, viu? Prazer falar com você, te receber aqui no Central 98. Eu, a gente conversava sobre isso, eu adoro soltar pipa, soltar papagaio, minha infância toda foi assim. E o que eu vejo é que agora a gente, né, primeiro era uma brincadeira, como você disse, saudável ali, aí chegou o CEROL, as pessoas começaram a usar o CEROL e agora tem a linha chilena que é pior que o CEROL. Como que a gente pode conscientizar a população, não só as crianças? Porque o que a gente vê é que adultos fazem o uso desses materiais cortantes. É difícil ter essa conscientização com as crianças e com os adultos que dão um mau exemplo? Digamos que sim, mas não impossível, né? Os nossos esforços, eles estão cada vez mais concentrados. Mas nós buscamos com as crianças, com os adultos, os motociclistas, principalmente, colocar-se no lugar do outro. Porque o que a gente ensina para as pessoas, nós trouxemos aqui várias linhas, né, dentre elas algumas de apreensões no final de semana, é que uma pessoa que ela é vítima da linha com o CEROL, você não consegue identificar o possível autor. Uma linha que corta o pescoço de um motociclista, de um motoqueiro no anel rodoviário, não tem como saber de onde que essa linha veio. Então, o que a gente busca é colocar-se no lugar do outro, essa vítima, ela pode ser o seu pai, pode ser sua mãe, pode ser um irmão. Nós não queremos famílias ceifadas por causa das linhas cortantes. Então, o papagaio, a pipa, ele pode ser usado, deve ser usado, né, igual muito bem colocado, é sempre, né, sempre existiu, mas em local seguro, um local fora de vias de trânsito, não usar o CEROL, está atento para essas medidas de segurança. E, para se chegar, né, que esse é um aspecto que é um dificultador da fiscalização, porque, às vezes, o causador do acidente ali, ou das mortes também, a gente tem que falar isso, porque a gente, esse ano, já tivemos uma morte, e a média, pelo que a gente pega os números, aqui em Belo Horizonte e região metropolitana, é pelo menos uma morte por ano. Sim, infelizmente. E isso é triste a gente ver isso. E aí tem essa situação, porque, às vezes, é um papagaio, uma pipa, que está ali voando, foi cortado, está ali sem rumo, e a linha fica ali no meio da pista e acaba atingindo as pessoas. Então, eu vejo que isso é um dificultador também, a gente falou sobre isso. Agora, como chegar nas pessoas que fazem ou vendem esse material? Tem como chegar a essas pessoas? A denúncia é importante nesse aspecto? Bom, são dois aspectos muito importantes. A comercialização, existe uma fiscalização feita por parte da Guarda Municipal, no qual todos podem contribuir ligando para o número 153, tanto da fabricação da linha chilena como a comercialização, isso é muito importante. Só que o cerói é caseiro, o cerói é a mistura de cola com vidro, então qualquer um pode fazer. Então, são duas vertentes, o combate à fiscalização e o combate ao uso. Ao uso também, pelo número 153, para aquela pessoa, aquele senhor que passou próximo de um local e está vendo que as crianças, os jovens ou até mesmo o adulto estão usando. Então, ele vai ligar no 153, a Guarda Municipal vai deslocar uma equipe para estar fazendo essa abordagem. Então, é tanto a abordagem de quem usa, como a abordagem de quem fabrica a linha chilena. Então, é um papel importante da população de estar ali, viu que tem alguém fazendo uso de cerói da linha chilena, já aciona a Guarda Municipal. É isso que as pessoas têm que seguir esse caminho. Sim, esse é o principal caminho. Por quê? Nós sabemos das pessoas que comercializam em locais, às vezes, escondidos, não tem uma identificação. Às vezes, coloca no porta-malas de um carro para levar para aquele local para fazer a venda. O cerói pode ser feito no quintal da casa de qualquer um, né? A pessoa vai fazer ali aquela mistura do vidro com... Fazem até na rua, às vezes. Com a cola, até na rua, né? E quando está utilizando, as pessoas têm que entender que aquela linha, a linha com o cerói, ela é uma arma. Ah, mas eu não tenho obrigação. Você tem, sim, obrigação. Porque essa linha, ela pode cortar o pescoço do motociclista que está indo levar o seu lanche. Pode cortar o pescoço de uma pessoa, de um pai de família que acabou de parar o trabalho. Muito bem colocado por vocês, nós já tivemos vários incidentes no decorrer dos anos. E a gente sempre busca. As blitz educativas, elas trabalham com os motociclistas a adoção das medidas de autoproteção e também da fiscalização, visto que ele está passando ali por aquele local. E aí uma coisa também que eu ia tocar justamente nesse ponto, dessa conscientização, né? A gente fala das blitz educativas e aí se orienta também, por exemplo, aquelas pessoas que são mais vulneráveis, né? Os motociclistas, a gente sabe, é muito, né? Expostos a acidentes, incidentes com linhas cortantes. Mas também esse trabalho da guarda nas escolas. Porque eu sempre falo aqui, a gente tem que educar as pessoas, né? A gente não tem que ter medo somente de uma punição, que seja uma multa ou que seja uma punição criminal. Mas eu acho que tem que educar uma nova geração para entender que isso não é legal, que isso não é certo, que existem outras maneiras de se divertir, né? Com a própria pipa, o próprio papagaio, sem utilizar as linhas cortantes. Como é que é esse trabalho da guarda para fazer esse papel educativo mesmo, para a gente ter essa conscientização maior da população? É, a guarda municipal, desde a sua essência, né? Nós já viemos trabalhando em escolas. E nas escolas, nós levamos um estande interativo. Nós fazemos a exposição das linhas, deixamos as crianças terem esse contato, saber como que essa linha corta. Fazemos a demonstração com legumes, para que elas entendam o risco que elas correm e que elas colocam as pessoas. Para quê? Para que a criança seja esse multiplicador. E que, principalmente, ele leve isso para casa. E aí o pai vai também aprender com ele. Porque em alguns casos, nós sabemos que a criança faz o cerol, ela usa a linha chilena, porque não tem uma fiscalização dos pais. O pai chega, dá o dinheiro, às vezes deixa comprar, ou então não sabe o que a criança está fazendo enquanto ele está trabalhando. É, o pior é quando vê o mau exemplo. Ainda ajuda, ainda faz. Tem, já vi vários aí. Sim, nós temos situações como essa. Esse que é o maior complicador. E aí, para essas pessoas, né? Os adultos que, às vezes, acham que ele é uma brincadeira, na minha infância era assim, eu soltava, não dava nada. Cabe prisão? Sim. Existe uma lei municipal, no qual a pessoa que for pega, utilizando ou comercializando a linha cortante, a linha concerol, ela é multada. E cabe também a prisão, dependendo do que ela estiver praticando. Por quê? O cerol se torna uma arma, né? Então, uma arma que mata, infelizmente. Então, a fiscalização, ela busca coibir isso. Mas a gente sempre busca, com essas campanhas, conscientizar as pessoas. Porque a cidade é muito grande, existem vários pontos, né? Nós vamos entrar agora no período de férias escolares. Então, nós precisamos, cada vez mais, da população estar junto da gente. E essa questão também da fiscalização, né? Por exemplo, tem um acionamento ali, ah, não, fiz uma denúncia, a guarda municipal desloca para lá uma equipe para atender essa denúncia. Quando se trata, por exemplo, somente de crianças, aí vocês vão em busca dos pais, dos responsáveis também? Como é que funciona? É, as pessoas têm que entender que a criança e o adolescente como um todo, ele, os pais são os responsáveis. Então, se essa criança for pega, ou esse adolescente com a linha, com o cerol, os pais vão ser acionados, né? Não é porque ele está num campo soltando papagaio duas horas da tarde no domingo que o pai deixa de ter essa responsabilidade. E aí a gente sempre busca essa conscientização. A conscientização do uso, a conscientização da comercialização, de modo para quê? Para que seja criada uma rede de proteção. O soltar o papagaio, ir para um campo, ir para a rua, o brincar, ele é extremamente saudável. Mas, quando você coloca nesse papagaio uma linha cortante, ele se torna uma arma. E não só para terceiros. Nós sabemos em questões que temos membros cortados, dependendo de algum contexto ali, a criança olhando para o alto, ele não presta atenção na rua, na avenida, é atropelado, sai correndo atrás do papagaio, entra na frente de um carro. Então, são vários os tipos de ocorrências atrelados ao papagaio. Eu estou impressionada com a quantidade de material que o pessoal trouxe aqui para a gente, pediu o pessoal para mostrar aí na tela da live, da TV 98 também, várias linhas aí que são armas, realmente. Acho que a palavra correta é essa, porque a gente sabe o estrago, que elas são capazes de causar. O subinspetor falando para a gente aí, muito material de apreensão, realmente. Então, assim, apreensões também, que são comuns pela cidade. Sim, todas essas linhas, elas são de apreensões. Os locais são já referenciados, escolhidos, assim, de acordo com as maiores incidências, de acordo com a proximidade com corredores de tráfego pela cidade, em locais e horários pré-estabelecidos, a guarda faz esse trabalho, tem um trabalho de inteligência, que busca saber também de onde que essas linhas, de cada local, de onde que elas estão vindo, da comercialização. Então, são vários esforços da instituição em prol do combate à linha cortante. Agora, vamos falar da conscientização para motociclistas, ciclistas, e não sei se tem dicas também, até para pedestres aí, quando vê esse tipo de material. O que eles devem fazer para evitar aí um corte no pescoço ou qualquer ferimento ao deslocar pela cidade? Bom, da motocicleta, o que nós indicamos é a antena corta-pipa. Por quê? A antena, quando você coloca, ela é uma proteção, no caso, para a moto, para a pessoa, para que a linha, ela passe direto. Então, uma linha que vem pela, e passa-se pela antena, ela vai ter um outro destino. Nenhum equipamento, podemos dizer que ele vai ser 100% eficaz, mas ele minimiza. Então, a primeira, a adoção da antena antilinha. Ah, mas a moto vai ficar feia, né? Vai estragar. Não. A primeira situação é a sua vida. A outra que nós indicamos é o protetor de pescoço. Esse protetor, ele tem quatro fios de cabo de aço. De modo que, se a linha atingir o seu pescoço, mesmo cortando o tecido, porque a linha, ela corta legume, corta pedaço de carne, né? Ela vai proteger. E a outra é a luva. Por que da luva? Porque quando você está pilotando e você vê uma linha, a sua primeira intenção é se desvenciar, é você levar a mão. E a linha, ela está ali, com um poder de corte muito grande. Então, a luva, ela ajuda a proteger a sua mão desse corte, né? São várias as medidas a serem adotadas. Desculpa, o pedestre também, quando vê uma linha, principalmente se ela estiver atravessada na pista, também não põe a mão não, porque se passar um carro, passar uma moto, levar e você estiver segurando a linha, pode cortar a mão. Justamente, adotaram algumas medidas para que você tire essa linha, mas com cuidado. Nós já tivemos caso, né? Na cidade de Betim, que um jovem, ele teve parte da sua perna, né? cortada, porque a linha agarrou, né? No ônibus e foi levada. Então, tirar ela com cuidado, ter essa atenção de jogar num local seguro, né? De fazer esse descarte, para que ela não seja reaproveitada de uma forma negativa. Trazer aqui um comentário do Tiago, ele mandou aqui vários comentários falando sobre isso, já presenciou pessoas sendo cortadas com a linha chilena, ou o CEROL, e ele falando assim, como é que a gente denuncia, porque eu vejo muita gente utilizando esse material. Fala de novo sobre isso e a punição, porque eu acho que a gente tem que também pegar na punição, porque as pessoas, eu acho que só, né? Aqui no Brasil, infelizmente, a gente tem uma cultura que as pessoas só veem as coisas, veem que estão fazendo as coisas erradas quando tem punição, ou é preso, ou mexe no bolso. Então, repete para a gente, como denunciar e quais punições essas pessoas podem ter? A denúncia, ela pode ser feita pelo canal, né? 153 da Guarda Municipal. Mas as pessoas têm essa sensação de impunidade, porque quando você vê uma viatura e a pessoa está com o CEROL, a primeira situação que ele faz é o seguinte, ele cortar a linha, deixar o papagaio voar, dispensar a linha e sair correndo. Então, para você pegar um fragrante, às vezes é muito difícil. E quando ele vê que a viatura está aproximando, que está tendo alguma coisa, ele corta essa linha, literalmente, joga esse risco para os ares e se desvencilha. Ou seja, eu não estou com nada, eu não estou com linha, eu não estou com nada, eu não estou fazendo. Por isso que tem todo um trabalho de inteligência que é feito, de monitoramento, anterior a essa situação. Ele coloca alguns casos de presenciar o acidente. Sempre que você presenciar, se puder estancar o local, que é uma hemorragia, literalmente, é uma hemorragia muito grave, estancar esse sangue, isolar o local, igual nós sabemos do motociclista. Vai estar ali caído ao solo, isolar e, de imediato, acionar o SAMU. É aí, gente, Central 98, então, falando sobre os perigos, do uso das linhas cortantes, campanha educativa feita pela Guarda Municipal também, falando sobre fiscalização, sobre punição, a gente recebendo aqui no estúdio, o subinspetor Adilson Martins, da Guarda Municipal. Subinspetor, obrigada demais por esse tempinho para conversar com a gente, para falar sobre esse tema importantíssimo. Nós que agradecemos, mais uma vez, em nome do Comando da Guarda, a abertura desse espaço, em poder levar essa conscientização para as pessoas, e que cada vez mais a gente tem essa conscientização e a diminuição dessa arma tão grave nos áreas de Belo Horizonte. Obrigada e bom trabalho para vocês.